Tonito! Mamãe? Jostara, vai roiça já! Ah, mamãe sabe, eu quando vejo essas coisas não chamo demorar nada, eu chamo agir logo. Ei, meu filho, muito obrigada, meu filho. De nada, mamãe, de nada. Ei, sinceramente, o que eu fiz para Deus me abençoar é com um filho tão bom como você. Tonito! Tonito! Mamãe? Tu vai pedir me ajudar a lavá-la essas louças aí? Ah! Já fazer essa cara feia para quem? Vem calar essas louças aí e comece a lavá-la! Oh, se não temos empregado, é melhor começar a aprender a lavá-la. Tá bem, mamãe, vou lavá-la. E é melhor mudar essa cara, eu já estou me sentindo ameaçada. Um dia você vai me dar uma beçada a você. Sinceramente, Tonito. Você sabe que aqui em casa do trabalho é só comer, garçom, né? Ah, ri. Um dia eu vou te esquecer, Tonito. Eu vou te esquecer que você é meu filho. Tonito! 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 Eu não preciso, pai! Mamãe! Tu vai pedir me ajudar a lavá-la essas louças aí? Eu vou lavá-la torta-se prato enquanto eu comi um prato só. Mamãe também vai fazer isso mesmo, é verdade. Tonito é melhor fazer começar a lavá-la esse prato senão vou te aleijar, hein? Tonito! Sinceramente, isso é meu filho, velho. Tonito! Mamãe, você vai me fazer divertido? Mamãe, você vai me chamar enquanto eu estou a jogar game? Mamãe, você vai me fazer divertido? Você está pensando que é vídeo só game? Hein? Então, você não vai comer magia em casa. Quero ver se você vai comer esse game, hein? Eu posso ficar sem comer. Não tem problema. Eu vou depender da comida de mamãe. Eu vou te servir de sofrer que eu não quero lavar o prato. Tonito! Eu não vou te estrigar uma bofinada, hein? Hein? Essa tua boca só se vai tirar lixo, sou! O outro que tu vai sair aí é lixo, sou! Mamãe, eu vou tirar reiki! Morre, morre para não ficar feliz, poxa! Sinceramente, eu estou cansada de que tipo de filho é você, pá? Isso é demônio que está na tua cabeça só para dizer demônio, sou! Isso é abuso psicológico! Mamãe está me agredindo psicologicamente! E daqui a pouco eu vou te agredir fisicamente! E daqui a pouco eu vou te agredir fisicamente! Tonito é melhor que você! Fala-se pra mim, doutor, no visório! Estou cansado dessa garça! Todos os dias eu vou me estressar, e todos os dias eu vou me fazer mal em minha cabeça! Tonito, não me faça ouvir aí, Tonito! Hein? Eu não tenho, mamãe, eu não tenho você! Tá bem, sério? Também vou amar um filho lixo como você! Henri! Ha, ha, ha! Europa!